Fala família, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, professor Marlon Gomes, seu professor de matemática aqui para as carreiras militares do MPP, beleza? Cara, deixa o like já nessa aula, deixa um comentário positivo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aproveito para pedir que você fique comigo até o final, porque eu tenho uma grande surpresa para você. Então, no final eu te conto mais, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Hoje você vai aprender tudo sobre matemática para o concurso da ESA, é isso aí, você quer ser sargento lá do Exército Brasileiro, na Escola de Sargentos das Armas, fica nessa aulinha que você vai aprender. Então, vamos lá, vamos que vamos. Ó, faz, antes da gente começar essa aulinha, cara, Eu vou te cumprimentar mais uma vez aqui, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque aqui você vai aprender a matemática para a ESA, você está no lugar certo. Mas, antes de eu te ensinar a matemática para a ESA, eu tenho que te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar matemática, é isso mesmo, né? Com o método você pode até gabaritar. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio, mas isso é possível, com certeza. Olha o caso do nosso aluno no rango large. Cara, olha a mensagem que ele deixou para a gente. Gosto muito dessa mensagem. Ele disse aqui, ó, boa tarde, velho. Queria agradecer ao trabalho do Marcão e do Renato. Fiz a prova da ESA ontem, consegui acertar dez das doze questões. E estou só esperando agora a classificação. Então, na questãozinha, melhor dizendo, na prova de matemática, na época tinham apenas duas questões. Ele acertou dez. Olha que maravilha, né? Então, cara, eu tenho certeza que o próximo a tirar uma nota excelente na ESA vai ser você. Basta seguir a tríade do método MPP. Foi o que o nosso aluno seguiu, cara. Tá aí, ó, método 250. Aqui você vai aprender a interpretar. Na técnica R, você vai aprender a resolver. O que é R, professor? Estudar, revisar e exercitar. Na técnica 20, 80. Você vai, ó, 20% de teoria, 80% de exercício. Cara, colocando isso tudo em prática, eu tenho certeza que você vai chegar aqui, ó, na sua tão sonhada aprovação. Você vai ingressar lá, o portão da ESA, lá em Três Corações. Então, não está acreditando? Vem comigo. Que eu vou te mostrar agora, então, na prática tríade do método MPP. Beleza? Aplicando e aprendendo o método MPP. Cara, a primeira questãozinha aqui, a questãozinha é muito boa, que vira e mexe, é cobrado na ESA. Você tem que saber. Beleza? Método 250 e a técnica R. Vamos lá. Método 250, né? A gente vai sublinhar para interpretar. Dados conjuntos A. Os elementos 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B, o elemento 1, 2 e 3. É correto afirmar aqui. Olhei para a alternativa. Está aqui, simbolozinho da interseção. Simbolozinho da diferença. Simbolozinho, união, diferença. E aqui ele fala de complementar. Você sabe o que é o complementar? Fala para mim. Deixa no comentário aqui se você sabe o que é o complementar. Professor, novidade para mim. Então, calma. Vou te explicar. Agora você vai aprender. Beleza? A questãozinha é muito boa. Inclusive, caiu na prova da ESA. Beleza? Então, vem contigo. Vamos lá. Ele começou aqui falando da interseção. Opa, já estava aqui. Deixa eu colocar para você. Você viu. Conjuntos. Questãozinha de conjuntos. Método 250. O que a gente vai fazer para resolver? Cara, você tem que lembrar das operações. Beleza? Operações. Interseção. Interseção. Conjunto, né? Interseção. Interseção. E complementar. Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui, cara? A gente tem o seguinte. Interseção. Professor, interseção é aquela parte comum. Isso é o que tem no conjunto A e no conjunto B. Aquela parte comum entre os conjuntos. Muito bom. Você sabe. Então, vamos lá. Ele disse que a interseção é 4 e 5. Olhei para o conjunto A. Aqui tem o 4 e aqui tem o 5. Olhei no conjunto B. Necessariamente, se ele disse que é interseção, tem que estar em B também. O 4 e o 5. Opa. Cadê o 4 e o 5? Cadê o 4 e o 5 no conjunto B? Não tem. Então, isso aqui é uma afirmação errada. Não está correto. Então, isso aqui está errado. Beleza? Ah, professor, mas e a interseção? Olha aqui. A interseção é aquilo que está no conjunto A, que é 1 e 2. Observe que 1 e 2 também estão no conjunto B. Então, a interseção ali é o elemento 1 e o elemento 2. Beleza? Tudo certo, então. Ele falou aqui na letra B o seguinte. Ele disse que a diferença ali A menos B é o ponto vazio. Opa, vamos lá. Vamos lá. A menos B. Perdão, esqueci aqui do 3. Vem aqui, deixa eu colocar aqui. Também tenho 3 aqui. Também tenho 3 aqui. Então, só corrigindo. Beleza? Última forma ali entre a interseção ser 1 e 2. A interseção, na verdade, é 1, 2 e 3. Beleza, professor. Entendi. Então, a interseção é 1, 2 e 3, porque o 3 também está no conjunto A, que está no conjunto B. Beleza? Então, agora está bonitinho. Corrigiu. E você falando comigo é indicado. Muito obrigado. Então, vamos lá. Voltando aqui para a letra B. Ele diz que A menos B é o quê? Conjunto vazio. Entretanto, todavia, contudo, vamos lá. Se eu retirar os elementos de B que estão em A, que é justamente essa interseção, retirei a interseção. Restou quem? Restou o 4 e o 5. Beleza? Então, quando eu faço A menos B, eu não vou encontrar o conjunto vazio. Eu vou encontrar o conjunto com alguns elementos íntimos. Justamente o 4 e o 5. Tranquilo até aí? Então, olha. É uma afirmativa errada. Não pode ser. Isso está errado. Quando ele falar na letra C aqui, A união B, a gente vai fazer o quê? Unir. Isso, professor. Eu bem sugestivo o nome. É isso aí. Então, o que vai acontecer? A união desses carinhas aí é muito simples. É só você unir os elementos. Beleza? Então, vamos unir. Vou até escrever aqui. A gente vê se está certo. Beleza? A gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3. Esses dois aqui estão nos dois a mais um tempo. Eu não preciso repeti-los. Então, vai ficar 1, 2, 3. E depois completo com 4 e 5, porque estão no conjunto A. E ele fala que a união é somente isso aqui. Mas não para por aí. Porque ainda faltam os elementos ali do A, o 4 e o 5. Tranquilo? Então, a união desses conjuntos é 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Tranquilo? Isso aqui que ele mostrou para a gente, a gente já até viu. Isso aqui, na verdade, é interseção. Então, isso aqui está erradora. Beleza? E agora, na letra D. B menos A. B menos A. Agora, é o B quem vai sofrer essa subtração. Eu vou retirar de B os elementos que tem em A. Beleza? Só que eu observei que todos os elementos de B também estão em A. Quando eu retiro, o que vai acontecer? Aí, sim, eu vou perder todos os elementos de B. Aí, eu teria o Bzinho. Tranquilo? Então, aqui, ele justamente inverteu as respostas. Isso não pode acontecer. Está errado. Beleza? Então, sobrou quem? Sobrou a letra E. Eu sei. Só faltou ela. Só ela pode ser a verdadeira, a nossa resposta. Tranquilo? Uma observação muito grande que eu vou fazer com você. Se fosse na sua prova, você... Poxa, só sobrou a E. Marca e vai ser feliz. Beleza? Mas, como a gente está aprendendo aqui, vou fazer com você. Para a gente ver, de fato, é. A gente já sabe o que é. Mas, vamos confirmar. Tranquilo? Aqui, a gente está aprendendo. Na prova, marca e vai ser feliz. Porque você vai ganhar tempo. Para você ganhar tempo, tempo é ouro. Beleza? Na prova, tempo é ouro. Então, a letra E, ele fala que eu vou cumprimentar de B em relação a A. Vou cumprimentar de B em relação a A. Isso aqui é o quê? A menos B. Beleza? Você sabia o que era o cumprimentar? Aí, eu estou te ensinando. Toda vez que você tem a ideia do cumprimentar, é só você fazer uma diferença. A menos B. Tranquilo? Beleza? Esse aqui, menos de cima. Tranquilo? Olha a leitura. Complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A. Tranquilo? Só fazer a diferença. Só isso. Beleza? Sem mistério. A menos B. E a gente já até fez isso aqui, né? A menos B. A gente encontrou quem? Aqui, ó. Os elementos menos 4 e 5. Não foi isso que a gente já fez? Não precisamos nem pensar nisso de novo. E olha o que ele falou que é igual. Ele falou que é igual aos elementos 4 e 5. Olha aqui. Está vendo? Está certo. Sabia disso. Beleza, né? Então, ó. Bora para a próxima. Essa é a nossa resposta. Alternativa E. Próxima. Método dos 50 e a técnica R. Vamos lá, hein? O valor de uma viatura militar decresce, decresce, decresce. Ou seja, está caindo linearmente. Porque é muito importante essa informação. Com o tempo, ó. Se hoje, hoje, não amanhã, mas hoje, ela custa 50 mil dólares. E daqui a 5 anos, vale apenas 10 mil dólares. Qual seria o valor da viatura daqui a 3 anos? Então, daqui a 3 anos. Beleza? Então, método dos 50. Método dos 50. Cara, o que a gente vai ter que fazer aqui? Fica muito claro para a gente que a gente vai ter que fazer pontinha. Né? Pontinha. Você tem que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, eu vou colocar aqui, cara, matemática básica. Legal? Beleza? E aqui eu vou colocar pontinha. Porque a gente vai ter que fazer o quê? Pontinha. Tranquilo? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. A gente sabe a informação importante. Decresce. Linearmente. Essa ideia de linearmente é o seguinte. vai ser sempre o mesmo valor que vai ser sempre o mesmo valor que vai caindo. A cada ano que passa, vai caindo sempre o mesmo valor. A gente vai perdendo sempre o mesmo valor. Tranquilo? Beleza? Só você ter isso em mente. Agora que você tem isso em mente, você consegue resolver. Tá legal? Com a pontinha. O que acontece aqui? Hoje. Hoje. Não amanhã. Mas hoje ela custa 50 mil dólares. Então, hoje, 50 mil. Daqui a 5 anos, então, mais 5 anos, o que que vai acontecer? Ela vai passar a valer 10 mil. Aí eu vou te perguntar, quanto que desvalorizou, né? Quanto que perdeu o seu valor, o dinheiro? Então, pessoal, muito tranquilo. 50 mil menos 10 mil, a gente vai ver que desvalorizou 40 mil reais. Beleza, 40 mil reais. Quantos anos se passaram? 5 anos. Ele falou pra gente aqui, ó. 5 anos. Então, se você pegar o 40 mil e dividir por 5 anos, você vai encontrar 40 dividido por 5, isso é 8. Então, você tem 8 mil a cada ano. Então, o que que você encontrou aqui? Que a cada ano vai perder 8 mil reais. É do seu valor. Vai desvalorizar 8 mil reais por ano. Tranquilo? É isso que a gente descobriu. Beleza. E ele pediu o que pra gente? Ele pediu o valor da viatura daqui a 3 anos. Então, daqui a 3 anos, então, mais 3 anos, né? Em relação a hoje, daqui a 3 anos, o que que vai acontecer? Professor, a cada ano vai perder 8 mil. Então, daqui a 3 anos, só pode perder 3 vezes 8. 3 vezes 8 mil. 3 vezes 8. Até ontem, até ontem, isso aí era 24 mil. Então, daqui a 3 anos, vai desvalorizar 24 mil. Só que foi isso que ele perguntou para a gente. Claro que não. Então, ele perguntou o valor. Ele perguntou o valor. O valor hoje é 50 mil. Daqui a 3 anos, vai perder 24 mil. Então, vamos ficar com, se você pegar o 50 e subtrair 24 mil, que é o valor que a gente vai desvalorizar com o tempo, a gente vai ter ainda, vai restar o valor dele, que eu quero descobrir. Olha para cá, o 5 vai emprestar 1, vai se tornar 4, emprestar 1. 10 menos 4 é 6. 4 menos 8 é 3. Então, vai ter o valor de 26 mil reais. Olha lá, na letra A, é a nossa resposta. Beleza? Tranquilo, né? Questãozinha muito boa. É uma questãozinha muito boa. Gostou dessa questão? Então, deixe o seu like aí, porque assim a gente entende que você está gostando do nosso conteúdo. Tranquilo? Deixe o seu like, deixe um comentário positivo, porque isso nos ajuda. Beleza? É muito importante você também nos ajudar. Tranquilo? Fechou? Olha, fique comigo até o final, porque eu tenho um resultado muito importante também. Então, olha, não vai embora. A linha não acabou. Ainda a gente vai ver mais algumas questões nessa aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Então, olha, a questãozinha é muito boa, hein? Merece o seu like. Então, próxima questão. Está aí, olha, a questãozinha até o simples. Vamos lá, método 250. Você vê que é muito tranquilo. Merece o seu like. Merece o seu like. E a técnica é sublinhando a interpretação. Questãozinha que caiu na ESA, hein? Todas as questões de hoje eu trouxe na prova da ESA. Deixando isso claro para vocês. Cara, tudo o que está passando aqui é a salva de hoje exclusivamente. Todas as questões vieram lá na prova da ESA. Então, olha, a questão que diz o seguinte para a gente. Ele pede para você, olha, mudando-a. Ele pede para você mudar para a base 3. Para a base 3. Log, está vendo? De 7 na base 5. A base era 5. Você vai mudar para a base 3. É só isso. Beleza? Só isso. Só isso, só isso, só isso. Para você ver, né? Que você tem que saber. Às vezes, cara, você aplica a mudança de base dentro de uma questão para te ajudar a desenvolver. Então, é muito importante você lembrar de como se faz para mudar a base. É por isso que o tio trouxe essa questão. Beleza? Então, a método 250, você já viu que é uma questão de log. Então, log e a gente vai fazer especificamente mudança de base. Beleza? Então, vamos lá. Cara, para mudar a base, olha, o que o tio fala, você também anota. Legal? O papel também está bom. Então, olha, o que eu vou falar e você achar importante, você deve anotar. Beleza? Então, olha, vou escrever o que foi importante e você anota. Então, o que vai acontecer aqui? Para mudar a base, pensa sempre no seguinte. A base que eu quero é a base 3. O que eu tenho que fazer? Vou reescrever esse cara aqui. 9, 7 na base 5. Não é isso? Mudando para a base 3. Mudando para a base 3. O que vai acontecer? Faz dois tracinhos aí. Beleza? Log em cima e um logo embaixo. Beleza? Coloca a base que você quer. A base que você quer é a base 3. Está bem, olha o pedido. 3. Então, a nova base é 3. Primeiro passo é isso. A nova base é 3. Agora, o que está em cima continua em cima. 7. E o que está embaixo continua embaixo. Acabou, filho. Acabou, filho. É só isso? É só isso. Não precisa complicar o que não é complicado. É só isso. Só isso. O marcou vai ser sargento. Então, olha para cá. Onde tem isso? Olha na letra A, na cara do gol. Olha. 7 base 3. 5 base 3. Embaixo. Em cima. 7 base 3. Embaixo. 5 base 3. É isso aí, cara. É a nossa resposta letra A. Tranquilo? Beleza? É aquilo, cara. Você aqui está aprendendo macetes, né? E você está aprendendo o aprendizado de uma forma simples. Beleza? Mais uma vez, eu mereço o teu like. Não mereço não. Então, olha. Deixa o like aí, beleza? Vamos lá. Então, agora eu tenho uma informação muito importante. Professor, eu estou gostando da aula. Eu gostei mesmo dos macetes, do método MPT. Então, para você que quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento em matemática para ser sargento, e você quer usar o método MPT a seu favor, cara, esse é o nosso curso de matemática para a ESA 2024. Então, o que você vai ter acesso no curso de matemática? Uma mentoria diretamente comigo, no grupo VIP, no WhatsApp. Você tem o suporte ao aluno, né? Você vai ter, obviamente, é um módulo completão lá de matemática. Você também vai ter o módulo de matemática básica, porque é do zero ao avançado. Eu pego na sua mão. Estou regravando as aulas do curso, cara. Então, as aulas estão novas, já muito boas. Eu pego na sua mão, só solto em três corações. Então, eu estou aprendendo do zero ao avançado, de matemática para ESA. Então, mesmo assim, né? Poxa, eu fiquei com uma dúvida aqui no curso. Se você não está sozinho, a gente vai te ajudar no suporte, cheirar dúvidas ao aluno. Beleza? Além disso, tem bônus. Bônus 1. Simulados de matemática. Beleza? Bônus 2. E-book. O nosso curso é recheado de questões. Você vai ver que a gente sempre aplica técnica 20% de 80%. Teoria 50% de exercício. Tem um vídeo lá. Só que não para por aí, cara. Você vai ter mais questões ainda. Além dos simulados, você vai ter mais questões no e-book. É muita questão para você praticar. Você não tem a mão na massa. Então, você tem que praticar. Matemática não tem jeito. Beleza? Pô, ali está errado. Eu só corrigi e não cai. A sua simulógica na ESA. Vai embora isso aqui. Erro de vegetação. Então, ó. Voltando aqui. Então, com 750 questões comentadas. As questões estão comentadas. E, além disso, cara. Mais simulados aí. Ou até que técnica 31%. Então, o que é isso, professor? É aquele simulado que vai começar. Só que você vai ter um tempo. Temporizador. Vai começar. Pum. Inicia o simulado. Inicia o temporizador. Beleza? Você vai simular ali a prova. Então, você vê ali que, né? Às vezes, você quer mais tempo. Mas, você tem que se adequar ao tempo da prova. Na regra do jogo. Beleza? Então, a gente vai te ensinar até a você ter aquela sensação de prova. Tranquilo? Para você chegar na prova mais confiante. Mais tranquilo. Porque você já passou por isso antes. Beleza? E, além disso. Resoluções de algumas provas de história da ESA. Beleza? Tranquilo? Então, cara. Tudo isso, você vai levar o seu curso para a ESA de 2024. Beleza? Cara, gostei do curso, professor. Está na descrição. Então, já corre lá. Você já pode clicar e adquirir o seu curso de matemática para a ESA. Tranquilo? Professor, quanto que é esse curso? Cara, está muito barato. O valor dele cheio está até cortado aqui. Não é mais esse valor. Hoje, especialmente, a gente está com esse discurso. Desconto. Não sei até quanto vai durar. Então, é isso que eu estou falando muito. Cara, quer aproveitar a sua oportunidade. Vai lá. Corre. Aproveita essa oportunidade. Porque você vai pagar apenas duas vezes. de 26 reais e 58 centavos. Deixa eu até verificar o valor promocional dele aqui. O valor promocional dele é a vista. Professor, eu quero pagar a vista. Posso? Com certeza. Você pode pagar a vista no PIX ou no boleto. Tá legal? No PIX ou no boleto. Você pode fazer o pagamento à vista que você vai ter mais desconto ainda. O pagamento à vista, acabei de verificar aqui, 257. Beleza? Então, o pagamento à vista, deixa eu anotar aqui para você, 257, o valor dele promocional à vista. Beleza? Então, cara, é isso. Invista em educação. Faz esse investimento em você mesmo. É o que eu sempre falo, né? Eu nunca me arrependi de fazer investimento em educação comum. Porque a educação não é mentira de você. O conhecimento que você vai te fazer hoje, você pode ter certeza que você vai utilizar hoje, que você vai utilizar amanhã. Você sempre vai estar utilizando o que você aprendeu hoje. É um investimento que você passa a vida tudo. Você pode ter certeza disso que eu estou falando. Beleza? Tranquilo? Então, invista em educação. Invista em você. O único jeito, cara, é a educação. Beleza? Então, quer ser sargento? Cara, o primeiro passo é acreditar em si. Então, acredite em você. Faça esse investimento. Beleza? Então, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar, né? Com o tão sonado cargo de sargento do Exército Brasileiro. Então, já deixei meu recadinho para você. Nossa aula ainda não acabou. Então, fica comigo. Tem mais questõezinhas que a gente vai fazer na aula de hoje. Bom, próxima questão. Próxima questão. E você já sabe. Método 250 e a famosa técnica R. Vamos lá. Sublinhando e interpretando. A soma dos valores. Então, a soma dos valores de M que satisfazem... de M que satisfazem a ambas as igualdades. É. Então, vamos lá. Cara, eu tenho certeza, né? Você estuda a pausa. Eu sei que você sabe a relação fundamental da figura. que é o seguinte, ó. É só você elevar os valores aqui, ó. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Não é isso? Não é isso, ó. Ó. Não é isso? Então, o que você tem que fazer? Ele te deu os valores de seno de x. Eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Ah, professor, você vai somar e vai elevar o quadrado por possível. Vai pegar o cosseno e elevar o quadrado. Então, ó. M mais 2 sobre M ao quadrado, ó. E isso só pode ser igual a 1. Cara, você tem que saber isso. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu falar aqui, ó. Método 250. Esse aqui é o nome aqui. Tranquilo? Técnica R. O que a gente fez? O que a gente vai fazer para resolver? Você já viu também. Fundamental da trigonometria. Beleza? Tranquilo? E aqui está tudo anotado. Só fazer. Vamos lá. O quadrado aqui, ele vai em cima e ele vai embaixo. Ele vai em cima e ele vai embaixo. Então, ó. M mais 1 ao quadrado, ó. Deixa eu só corrigir esse quadrado aqui. Ficou meio estranho, né? Vamos corrigir. Aqui elevado ao quadrado. Mais. M mais 2 elevado ao quadrado, ó. Isso é bom. Professor, aqui seria M ao quadrado e aqui seria M ao quadrado, né? Como os denominadores são iguais, é só você repetir. Então, é um único denominador com M ao quadrado. Tranquilo até aí? Beleza. Esse M ao quadrado, ele vai para o outro lado. Como ele divide tudo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, a gente tem o seguinte, ó. Vai restar aqui M mais 1 ao quadrado e M mais 2 ao quadrado. Que você lembra lá, né? Que você lembra lá, né? Dos produtos notáveis. Que é o seguinte. Eu vou falar. E se você achar importante, você pode até escrever na sua casa. Tudo que eu te falo aqui é uma coisa importante que você achou importante. Escreve aí na sua casa. Beleza? Então, ó. O primeiro ao quadrado, então M ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então 2M, mais o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado é o próprio número. Agora ali, ó. O segundo é M mais 2 ao quadrado. Então, M mais 2 ao quadrado, vamos lá. Mais uma vez. O primeiro ao quadrado, então M ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro, 2M vezes o segundo, 2M vezes 2, 4M. Então, agora, o segundo ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é 4. E isso é igual a 1. Beleza? Olha pra cá. M ao quadrado e M ao quadrado. 2M mais 4M. E 1 mais 4. Beleza? Então, a gente tem, ó, M ao quadrado mais M ao quadrado, 2M ao quadrado, 2M mais 4M, 6M. 1 mais 4 é 5. E isso é igual a 1. Beleza? Vamos lá. Não acabou. Não acabou. Não acabou. 2M ao quadrado, mais 6M, mais 5M. Cara, esse 1 que tá aqui, ele vai pro outro lado. Na verdade, ó, volta aqui. É isso que o professor tava olhando e não tava encontrando. Eu ouvi você falando comigo aí. Esse M aqui, professor, esse M aqui, ó, até botou a setinha, ele vai pro outro lado multiplicando. Então, aqui ele multiplica com 1, 2M vezes M ao quadrado, que é o próprio M ao quadrado. Agora, agora sim, faz sentido, ó. Agora sim. Então, se aqui é igual a 1M ao quadrado, agora esse 1 não pode passar pro outro lado e subtrair. Foi? Então, ó, 2M ao quadrado, deixa eu colocar aqui, ó, menos 1M ao quadrado. Não foi isso? Passei pra lá, e aqui ficou igual a zero. Tranquilo? Agora ficou bonito. Agora tá certinho, hein? Então, ó. Então, 2M ao quadrado menos M ao quadrado é 1M ao quadrado. Ou seja, M ao quadrado mais 6M mais 5, que é igual a zero. Beleza? O que a gente tem aqui? A gente tem uma equação do segundo grau. MM e eu tenho um suponente 2. Vou fazer o macete do MPP pra soma do produto. Beleza? Toda vez que o coeficiente for igual a 1, o A, olha aqui, o A aqui vai em 1, não é isso? 1M ao quadrado. O A é igual a 1. Você pode fazer dessa forma que sempre vai ser. Legal? Então, o que a gente vai fazer? A soma sempre vai ser quem? Vai ser o valor de B profissional trocado. Então, é 6 positivo, vai ficar menos 6. Beleza? E o produto vai ser simplesmente o valor de C. E assim, tranquilo? Deixa eu colocar aqui, ó. Menos B. Troquei o sinal do B. E aqui vai ser simplesmente o C. Tranquilo? Então, cara, só você pensar aí, ó. Olha, quais são os possíveis valores aí que somam, né? Vão dar menos 6 e o produto 5. Então, professor, pensando aqui direitinho, eu vou encontrar quem? Deixa eu ver aqui, ó. Vou encontrar o menos 1 e o menos 5. Menos 1, menos 5, ó. Menos 6. Menos 1 vezes menos 5 ou menos 4 ou mais 5. Olha que bonito. Tranquilo? Então, esses são os possíveis valores para N. N é igual a menos 1. Professor, ele nem pediu isso. É, eu não estou fazendo aqui para te ensinar. Isso aqui é uma aula. Beleza? O que ele pediu, então, professor? Ele pediu a soma dos valores I, M. Ah, se você quiser somar aqui também, ó. Menos 1 vezes 5 ou menos 6. A gente já até tinha aqui, ó. Tranquilo? Olha que bonito. Então, a soma dos valores de N é o quê? E menos 6. Tem isso? Tem que ter. Olha ali na letra E. Olha ali. Menos 6 é a resposta. Beleza? Tranquilo? Cara, então é isso aí, né? Que estãzinha muito boa. Vou ver o print, tira o print. Joga lá no meu Instagram. Eu só não sei seu Instagram. Vou mostrar para você. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui nessa própria página aqui. Joga lá no Instagram. Meu Instagram, ó. Vou colocar o arroba aqui, ó. Arroba Professor Marlon Gomes. Tranquilo? Beleza? Joga lá no Instagram. Mais uma vez, meu 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 print. É isso aí. Vamos lá. Próxima questão. Método B50. E a técnica R. Vamos lá. Sublinhando e interpretando. Em uma determinada aula de geometria analítica, uma candidata do concurso da ESA da área da Saúde deparou-se com a seguinte situação. Olha a situação. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 2x mais 2y menos 1. Ao desenvolver essa igualdade, a estudante obteve. Então, vamos lá. Vocês já sabem por quê. Assunto de geometria analítica. Então, ó. De geometria analítica, método B50, é analítico. Viu? Agora é só você identificar. Vamos melhorar essa... Vamos fazer esse desenvolvimento dessa uma vez. X ao quadrado mais Y ao quadrado. O que vai acontecer? Esse 2x vai para o outro lado, o retiro. 2y vai para o outro lado negativo. E o menos 1 é negativo, vai positivo. Então, vamos fazer isso. Menos 2x menos 2y mais 1 igual a 0. Você olha o professor. Opa, eu conheço essa equação. Essa equaçãozinha geral da circunferência. É isso aí, cara. Tá até aqui. Se você fosse ver também, assim, circunferência, 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 circunferência. Tudo pra circunferência. Então, técnica R, o que você tem que saber para resolver circunferência? É isso aí. Então, circunferência. Beleza? Então, ó, tá na cara. Tranquilo? Aí a gente vai fazer o seguinte, cara. Para encontrar, para encontrar, o centro da circunferência, que é justamente o que ele fala, que é o centro e o arraio, é muito fácil. Eu não sei se você sabe. Se você não sabe, cara, anota aí, porque é muito importante. Para encontrar, o que você tem que fazer. Você tem que dividir essas medidas aqui, que acompanham o xs e o y, por menos 2. Pô, porque eu sei que ele vai dividir duas vezes. Deixa eu apagar o ar. Então, você tem que dividir por menos 2. Então, deixa eu colocar o menos 2 aqui. Menos 2. Beleza? Então, toda vez que você pegar esses carinhas e dividir por menos 2, você vai encontrar o centro dessas circunferências. E isso, professor, que imagina, é isso aí. Menos 2 dividido por menos 2, isso menos com menos é positivo. Então, é 1. E mais uma vez agora, com o y aqui, ó, o y, menos 2 dividido por menos 2, você vai fazer 1. Tranquilo? Beleza? Achei aí, ó. Olha, olha que bonito. O centro da circunferência. É 1 por 1 e 1. X vale 1. E o y, olha, que interessante. Então, quando ele fala que tem menos 1 e menos 1, eu já posso isso considerar. Eu sei que isso está errado. Não é letra B e não é letra C. Beleza? Ele fala que seria na origem, também não é letra A. Tranquilo? Então, eu só fico aqui com a letra R e com a letra D. Olha aí como caiu. É. A gente tem pouca coisa para matar. Olha que interessante. Se você sabe só isso, praticamente você já mata a questão. Beleza? Mas e agora para encontrar o raio que eu tenho que fazer? É muito simples. Olha para cá. Vamos descobrir. O raio é raiz quadrada. O raio é raiz quadrada. O que é isso? É. Olha para cá, filho. Olha para cá. Você vai pegar esses carinhas aqui que eu botei uma setinha. E vai lá. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Você vai pegar os valores. Vai levar ao quadrado e vai somar. Beleza? Vai pegar os valores. Vai colocar o quadrado e vai somar. Muito bom. E agora? Você tem que subtrar? Isso. Você só pode se subtrar. Olha que interessante. Você vai escutar aí pelo termozinho independente. A gente pega o termo independente e a gente diz que a gente troca o sinal. Então eu peguei o termo independente ali, o 1, e vou trocar o sinal. Será um positivo, vai um negativo. Beleza? Então o valor do raio, quem é? 1 ao quadrado é o próprio 1. Então 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então raiz quadrada é 1. E raiz quadrada é 1 ao próprio 1. Olha que interessante. Então o raio vale 1. Tranquilo? Então aqui, olha que bonito. Centro 1 e 1. E raio 1 também. Então a barítoa é delta. Beleza? Foi? Muito boa essa questão. Beleza? Então olha, já deixa o like aí. Deixa o like porque é muito importante para eles. Tranquilo? Fechou? Não esquece de deixar o comentário também. Clique aqui no sininho para receber essas notificações. Eu tenho uma informação muito importante para você. Cara, se você, né? Pô, professor, eu quero se militar, gostar muito dessa área. Então, ó, você tem que assistir essa aula que está acontecendo. As próximas aulas, se você assistiu aqui no canal do MPB, cara, comece a assistir lá no canal Matemática para Passar no Militar. Ah, professor, você colocou um arroba aí também? É, porque também é o nosso Instagram. Então, segue a gente lá no Instagram, cara. Matemática. Para Passar no Militar. Só colocar no Militar no final. Beleza? Tranquilo? Você que quer se militar, você tem que seguir a gente no Instagram e você tem que estar inscrito no nosso canal aqui no YouTube, que é exatamente o meu nome. E assistir as aulas por lá, assistir os vídeos. A gente posta dicas lá também, além das aulas. Entendeu? Então, ó, você vai gostar. Mais uma vez, eu vou colocar meu Instagram aqui, cara. Júlio, seu professor, estou precisando de seguidores. Troca likes e siga de volta. Então, ó, já corre lá no Instagram. Segue o Matemática para Passar no Militar. E segue lá. Professor Marlon Gomes. Beleza? Tranquilo? Beleza, já deixei um recadinho, então. Aquele recado que eu falei para você lá até o final é o resumo da aula. Pô, você quer o resumo? O tio sempre brinca, né? Para você anotar aquilo que eu falava que é importante, você deve anotar. E eu brinco que a gente tem que escrever até a caneta explorar na nossa mão. É uma brincadeira aqui saudável para dizer que você tem que estudar. Não tem jeito, tem que ter horas de estudar, certo? Mas, né, você faz a anotação e hoje em dia você pode ter o resumo para você comparar aqui. O professor fez isso, estou fazendo isso, o professor fez isso, estou fazendo isso. Beleza? Então, aqui é o resumo com todas as anotações que eu fiz nessa aula de hoje. Então, entra no grupo. Você tem que entrar no grupo, ó. Entrar no grupo, eu ver que o link está na descrição. Na descrição do vídeo, você tem ali o curso da ESA, o professor, eu quero fazer parte, né? Eu quero ser seu aluno. Clique no link que está aqui do curso. Eu só quero um resumo. Clique no link que está no grupo VIP. Beleza? Então, já deixei meu recado. Então, finalizamos a aula de hoje. Tchau? Quero deixar aqui um grande abraço para vocês e um excelente final de semana por hoje. Até a próxima aula. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Um grande abraço e até as próximas aulas. Valeu! Um grande abraço e até as próximas aulas.